Oi meus amores, como vocês podem ver, eu estou, você está, nós estamos preocupados com o coronavírus. Se você ainda não ouviu falar, hoje nesse vídeo você vai ouvir falar sobre o coronavírus. Por que Larissa? Por que você está fazendo esse vídeo? Porque me preocupo com vocês, por mais que essa notícia foi espalhada para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, eu estou aqui para espalhar mais. Por que Larissa? Porque, como eu já disse, me preocupo com vocês e quero sim falar. Vai que algum inscrito meu, alguém que esteja vendo esse vídeo agora, nunca ouviu falar sobre esse vírus. E por mim, eles vão ouvir. Isso que importa, porque eu quero que todos vocês fiquem bem, se protejam, porque não é algo fácil que o Brasil, todos os países estamos passando. Estou falando muito de Brasil, porque eu sou do Brasil, né? Mas, gente, a situação está horrível, né? Aqui no Brasil já são 250 pessoas mortas, né? Por causa desse vírus. E são mais de mil pessoas que estão, talvez, contaminadas e correndo riscos aqui no Brasil. Hoje de manhã, eu acordei e eu comecei a ler muito sobre essa doença. E eu fiquei meio assustada, assim. Não foi do nada, né? Começou lá em 2004, 2005. Depois vocês pesquisam muito, porque nesse vídeo eu não vou falar simplesmente tudo. Eu vou falar só o que eu sei, o que eu procurei saber para estar aqui com vocês, para a minha proteção, entendeu? É o seguinte, tudo começou lá na China, né? Inclusive, é um absurdo o que eu vou falar para vocês aqui, porque tudo começou lá num local, mercado, que vendia frutos do mar. Gente, tudo começou nesse mercado aqui, ó, que vocês estão vendo a foto do mercado. Nesse mercado vendiam peixes, tudo esses negócios aí de mar. Porém, vocês não sabem da maior. Eu estou indignada, estou com um aperto no coração, Eu estou muito triste, eu sou contra isso. Eu acho que todo mundo, a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo agora, são contra isso também, que eu vou falar para vocês. Além de vender peixes, lagostas, escorpião, todos esses bichos, esses animais, adivinhem o que mais eles vendiam nesse mercado. Sim, cachorro, gato, camelo, tudo o que vocês imaginarem. Crocodilo, cobras. E sim, a sopa de morcego. Na verdade, eu só, eu não sei se realmente vendia morcego lá, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu vi, vendia sopa de morcego lá também. É uma coisa absurda, absurda. Eu tenho gato, eu tenho cachorro em casa, e eu acho isso uma coisa absurda. Eu acho que vocês concordam comigo. Olhem essas fotos aqui, ó. Vocês podem ver no olhar. São animais inocentes, são tudo inocente. Eu sou muito contra gato, cachorro, camelo, crocodilo. Poxa, assim como a gente tem coração, tem pele, tem carne, eles também têm. Assim como a gente sente dor, eles também sentem dor. São porcos sendo mortos. Gente, eu já vi na minha frente galinha, porco sendo morto, e eu parei de comer carne que envolva galinha, caipira, porco, porque é uma coisa horrorosa, é horrível você ver chorando e sabendo que você vai se alimentar daquilo, da dor daquele animal. Eu não sei vocês, mas cada um com a sua opinião. Eu não tô aqui pra julgar se vocês matam porco, comem porco, galinha, cachorro, não sei. Eu não tô aqui pra julgar, cada um é cada um, mas essa é minha opinião. Eu sou contra, não sou a favor disso. E o coronavírus é uma coisa que foi por causa dos animais, foi por causa disso, das pessoas da Ásia, inclusive. Esse animal aqui, ó, que vocês estão vendo agora, eu acho que vocês nunca viram na vida. Porque eu também nunca vi na minha vida. Mas assim que eu pesquisei, pesquisei coronavírus, coronavírus, pesquisei tudo, a maioria estão falando desse animal. Que esse animal aqui foi 99% afirmado que ele tem a ver com o coronavírus, que é esse vírus que está no mundo inteiro. Ele é estranho. Inclusive, esse animal está sendo, né, chamado como o hospedeiro do vírus coronavírus. Isso mesmo, esse animal, o pangolim, que é o nome dele. Não sei se eu tô falando certo, mas pesquisem aí, é pangolim. É, ele tá sendo hospedeiro desse vírus e o morcego passou pra ele. E esse animal está sendo, e foi, eu acho que nesse momento ele não está sendo mais. Mas ele já foi vendido pra Ásia de forma ilegal. Aí os humanos comiam a carne do pangolim. E o que que acontece? Ia passando, ia transmitindo isso pro ser humano. E como é alimento, come aqui, desce pra cá e fica. Aí o que acontece? Você vai, espirra, você começa a ter febre, né, porque essas são as causas do coronavírus. Gripe, que é o espirro, né, por causa de ar, porque você comeu o alimento ali, você vai e solta aquele ar. Já era. O vírus já tá no ar. Você já pode correr risco de pegar, entendeu? Teve febre, teve dores no corpo, tá espirrando demais, tá com tosse, tá com diarreia. Vai procurar um médico. Vai no hospital sem medo, não precisa ter medo. É pra segurança de todas as outras pessoas. Vamos agir junto, vamos fazer tudo junto, que a gente vai vencer esse vírus. Que tá infectando várias pessoas, são milhares de pessoas, são muitas pessoas nesse exato momento morrendo, sofrendo por causa desse vírus. Tá uma epidemia, nunca vi isso. Escolas estão sendo fechadas. Logo vai ser trabalhos, logo vai ser shows, logo vai ser tudo, gente. Então vamos ficar firme, porque a gente vai vencer. Vamos orar, vamos pedir pra Deus. Vamos fazer tudo, vamos colocar nossas forças, nossa positividade, que a gente vai vencer. É dengue, é várias gripes, é várias doenças. Agora, coronavírus? Não. A gente não vai deixar acabar com o nosso mundo, com as nossas vidas, não. A gente vai se unir, vai colocar fé, vai ter força em Deus e a gente vai vencer essa. E Larissa, por que coronavírus? Gente, olhem aqui a foto, tá? Esse aqui é o vírus, coronavírus, tá bom? Por que corona? Porque na linguagem deles lá fora do país, fora do Brasil, corona significa coroa. Olha, parece uma coroa. Não sei por que que eles colocaram esse nome, mas corona, coroa, tá? Só pra vocês entenderem. E sobre ser fatal, sim. Eu vi alguns casos que o coronavírus, ele é fatal pra maioria das crianças, dos idosos e quem tem imunidade baixa. Então, você foi em rodoviária, você foi pegar ônibus, você foi viajar, você saiu da sua casa, você encostou em alguma coisa. Não coloque as mãos no seu nariz, na sua boca e nos seus olhos. Porque se aquele lugar que você encostou as mãos estiver infectado e você passar nos olhos, na boca, em você, é, você corre risco de ter o coronavírus. Então, cheguem em casa, lavem as mãos, passem álcool em gel, álcool em gel ou álcool. Se cuidem, sério, se cuidem de verdade. Saiu na rua, viu aquele amigo de anos, apertou na mão dele? Se ele tiver com essa doença, com esse vírus, coronavírus, só um toque assim, ó. Então, ele já pode passar pra você. É um negócio que é muito estranho, mas a gente tem que viver, né? A gente tá passando por isso, não é só você, não é só eu, é todos nós. Então, gente, vamos tomar mais cuidado aí. Me preocupo muito com vocês, meus inscritos. Então, é isso, tá? O que eu tenho pra dizer pra vocês. Se cuidem, se cuidem mesmo. Se você não ouviu sobre o coronavírus, pesquisem, pesquisem muito, tá? É pelo bem de vocês, pelo nosso bem, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. E é isso, gente. E sobre isso daqui, né? E sobre a legenda, a capa desse vídeo, não. Eu não estou com o coronavírus. Eu estou bem, na verdade, mais ou menos. Que eu peguei gripe de novo, mas isso foi por conta do sorvete que eu chupei. Sorvete saiu na friagem, tava ventando. Eu não tomei cuidado comigo mesma em relação ao sorvete, né? Porque é muito bom, é uma tentação que eu não consegui resistir no momento. Mas coronavírus não é tentação. Então, você tem que resistir, persistir e se preocupar com a sua saúde e se cuidar. Então, é isso, meus amores. Estou bem, viu? Um beijão pra vocês. Obrigado pela atenção. E vão lá no meu Instagram, se você não for meu seguidor lá. Larissa Sanches Oficial. Vão lá que eu estou esperando vocês, tá bom? E se você é novo aqui nesse canal, gostou de mim? Então, vem comigo. Porque se você se inscrever, se você ativar o sininho, você vai ver o meu rostinho, o meu jeito. Diretão nos seus ouvidos, na sua face, no seu olhar. Entendeu? Então, se inscreva. E vem comigo, tá? Beijão. Até o próximo vídeo. Pancada, meus amores. Amo vocês. Se cuidem. Tchau.